Amigos Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Você não tem ideia do quanto esse programa vai te ajudar nesta madrugada Eu estou falando isso porque eu tenho visto isso acontecer a cada madrugada As bênçãos de Deus, as graças de Deus Chegando aos corações, tocando os corações, resgatando vidas E eu me sinto tão feliz de poder fazer esse trabalho E é um trabalho que eu faço de forma voluntária Mas assim com tanto carinho, tanto carinho Eu não tenho nenhum outro interesse a não ser o seu bem, sabe? Tudo que me alegra o coração é quando alguém me escreve e diz assim Dalsides, a minha vida estava chateadinha, estava triste E você está me ajudando nessas madrugadas a ter mais forças Você está me ajudando a me aproximar mais do coração de Deus Dalsides, eu estou voltando para os braços de Nossa Senhora Não tem nada no meu coração que, sabe assim Me dê mais satisfação, mais alegria Do que saber que esse programa está ajudando muita gente Nas grandes batalhas, nas grandes lutas E essa gente de coração lindo que está agora me acompanhando Dois minutos e um novo dia Mas eu tenho certeza que ao longo dessas duas horas Muitos corações serão refeitos, restaurados E eu quero hoje começar de uma forma diferente Já me deixando levar pela ação do Espírito Santo E aqui tem a palavra de Deus Eu vou pedir a luz do Espírito Santo Para que eu abra essa palavra No lugar certo Para você que está precisando ouvir a palavra Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Caríssimos Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente Porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor O seu divino poder Nos deu tudo o que contribui Para a vida e para a piedade Mediante o conhecimento daquele que Pela sua própria glória e virtude Nos chamou Por meio de tudo isso Nos foram dadas as preciosas promessas As maiores que há A fim de que vos tornásseis Participantes da natureza divina Depois de libertos da corrupção Da concupiscência no mundo Por isso mesmo Dedicai todo o esforço Em juntar a vossa fé A virtude A virtude ao conhecimento O conhecimento ao autodomínio O autodomínio à perseverança A perseverança à piedade Piedade, o amor fraterno E ao amor fraterno, a caridade Essa é a palavra Que está na segunda carta de São Pedro Minha gente A palavra de Deus Inspirada, né? Aberta de forma espontânea Mas eu tenho certeza Que nos planos de Deus Libertos da corrupção Libertos das manchas desse mundo É assim que nós vamos começar Esse nosso programa Pedir para que toda mancha No nosso coração Seja purificada Pedindo a Deus Que sejamos libertos De tudo aquilo que nos escraviza Pedindo a Deus Que ao nosso esforço Se junte a nossa fé E que a nossa fé Se transforme em virtude E para isso É muitas vezes Preciso ter autodomínio É preciso ter perseverança Eu vou tentar mais uma vez Em um dia Mais um dia Eu quero ter mais paciência É uma virtude Eu quero ter essa paciência Exercitando o autodomínio em mim Mas para isso Eu preciso perseverança Perseverança a cada dia Isso É amor Que o amor Preencha o meu coração E o seu E que aos cinco minutos De um novo dia Você sinta a paz Que há muito tempo Você não sente Se esforce Filho Se esforce Filha Para viver cada dia mais Segundo aquilo que é a vontade de Deus Autodomínio Perseverança Renova-me Senhor Jesus Renova-me Amém Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe-me em teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Ó Ontem eu fiz Aqui Uma pergunta Qual desses não conheceu Jesus pessoalmente? Mateus Judas Tadeu Lucas E a turma ficou em dúvida, né? Vamos ver a resposta Vamos lá Lucas não conheceu Jesus Olha aí o Henrico, hein? Henrico acertou É isso mesmo Ô José Roberto Lucas não conheceu Jesus pessoalmente Tá certo É Dalsides A resposta correta É a letra C Lucas Muito bem Cadê? Cadê os nossos nomes? Estão aqui, ó Então vou fazer o sorteio agora E eu quero Dar de presente Essa capelinha E essa medalhinha Então vou escolher aqui, ó Os que acertaram Muita gente A resposta certa é Lucas, tá? Isso Maria Elizabeth da Silva Maria Elizabeth Pronto, filha Você já foi escolhida Tá aqui, ó A capelinha é sua E também essa medalhinha É da nossa novena Maria Passa à Frente E aí, Vitória Tá chegando já? Bom dia Ô, meu Deus do céu Tudo bem? Vitória Tá chegando aí com os nomes Muito bem Bom dia, pessoal Que tá acompanhando Conta comigo nessa madrugada Vamos pro nosso último dia Nossa última madrugada De sorteios, né? Dalsides Dessa semana, né? Porque tem muitos ainda Pra vir aí nesse ano De 2021 E nessa madrugada Vamos sortear Mais três agendas Com uma dedicatória Especial Do Dalsides Pra você Bem feitor fiel Que nos ajudou aí No mês de dezembro No mês de janeiro Até a data de hoje Estão todos os nomes aqui Nessa nossa urna Então, vamos fazer o sorteio Primeiro sorteio Vamos lá Eu já vou pegar aqui A primeira agenda Vou tirar o primeiro nome Vamos lá Primeiro nome Primeira agenda O que que tem de tão especial Nessa agenda? Essa agenda Ela é muito prática, minha gente Por quê? Olha aqui, ó Tem o evangelho do dia E sempre uma reflexão E um espaço Pra você ir fazendo O seu diário bíblico Ou seja O que que essa palavra Me ensinou a viver No dia de hoje E aí? Diga lá A primeira sorteada Da madrugada É a Maria Justina De Viveiros Pereira Pronto Maria Justina? Isso Aqui já Já faz parte Dessa nossa família Ela é a nossa Benfeitora Muito obrigado Maria Justina Minha gente Se pegar o telefone agora E ligar Zero operadora 11 42 00 80 80 Você nos ajuda A manter esse programa No ar Se esse programa É importante pra você E você vai vendo Ao longo desse programa Quantos são os testemunhos As pessoas que dizem A minha vida foi transformada Por causa desse programa Se você quer me ajudar A levar adiante essa missão Pega o telefone E liga agora Zero operadora 11 42 00 80 80 Ou pelo WhatsApp 970 610457 Fala Vitória O que mais? Isso mesmo Dalsides Estamos recebendo Vários recados A Karine Nos enviou Obrigado Dalsides Por orar Por todos nós Pelo Brasil Por mim E pelo mundo Deus abençoe A Lília também Ela nos enviou Estou amando Do seu programa Do seu programa Dalsides Conheci no final Do ano passado E a Michele Cruz Ela falou Eu ainda tenho esperança De ganhar essa agenda Ó Hoje vai ser o último dia Do sorteio Mas pode ser que ao longo Desse mês A gente ainda dê mais Alguma agenda Ou a gente vai Pensar em algum outro Presente também Continue nos ajudando Você sabe que Dia 10 né Hoje é o que? Dia 9? Ixi Maria Então tem que ser hoje né Tem que ser hoje Porque amanhã Já está começando Praticamente o sábado É isso Então ó Tem que ser no dia de hoje Dia 10 vai ser domingo É isso? Então dia 10 é domingo Então precisa ser no dia de hoje Pega esse boleto aqui Faça a sua contribuição Porque sempre o dia 10 do mês É aquele dia mais difícil pra nós É o dia mais apertado Então se você pode Faça a sua contribuição Esse é o boleto Que deve ter chegado na sua casa Dalsides Eu queria aquele certificado Porque tem gente pedindo Certificado de bem feitor fiel Mas acontece o seguinte Só recebe esse certificado Aquelas pessoas que realmente Nos ajudarem A levar adiante essa missão Mês a mês Por isso que é bem feitor fiel São aqueles que vieram conosco Todos os meses Ao longo de 2020 Tá aqui ó Se você já recebeu o certificado Manda a foto pra gente Qual que é o nosso Nosso site É o pelavida.redevida.com.br Lá você encontra No Conta Comigo Eu tenho uma parte de Conta Comigo E aí você coloca lá A sua foto Junto com o seu certificado Ou até mesmo Se você quiser conhecer Um pouco mais A nossa causa Entender Lá nós temos Todos os números Dos números Que nós fizemos Em 2020 Todos os testemunhos Recebidos Os pedidos de oração Pra onde vai a sua doação Você encontra lá Lá no nosso site também Ou se você quiser Realizar a sua doação mesmo Você consegue através Do nosso site É bem simples É só você entrar lá No Doe Agora E lá vai ter várias modalidades Pra você realizar a sua doação Pro nosso projeto Ó Eu gostaria Claro De nem tocar nesse assunto De não falar sobre doação Porque é uma coisa chata Ficar estendendo as mãos E ficar insistindo Ajuda, ajuda, ajuda É que se eu não fizer isso A gente não consegue Manter esse programa no ar E são milhões e milhões De brasileiros Brasileiras Gente que está aqui no Brasil E gente que está Em outras partes do mundo Nesses dias, por exemplo Mais uma pessoa Dos Estados Unidos Se juntou A nossa família Então, minha gente Pra gente levar adiante Essa missão É um desafio muito grande Por isso que eu conto com você Eu não trabalho sozinho Tenho uma equipe muito linda Esse VTzinho Mostra um pouco Quem são aquelas pessoas Que nos ajudam A levar adiante Essa missão De evangelizar Que Deus abençoe a todos nós Pega o telefone E liga agora 0 operadora 11 42 00 80 80 Vai lá Meu amor Sempre estará contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar Contigo Conta comigo Eu sou seu amigo Não importa afinal Que o mundo seja mal Meu amor sempre estará contigo Nos momentos de alegria Ou de tristeza Ou em tudo, enfim Nos tormentos das paixões desencantadas Pode chamar por mim No silêncio Nos conflitos mais profundos Do teu coração E até mesmo Nos abismos mais sombrios Na escuridão Na escuridão Pode contar comigo Eu sou seu amigo Muito obrigado A todos vocês Que estão estendendo as mãos Muito obrigado A todos vocês Que estão nos ajudando São 14 minutos De um novo dia Que está só começando Eu vou falar agora Com a Maria do Socorro Silva Ela é de Remígio Lá na Paraíba Não é isso? É É Pernambuco? Pernambuco? Paraíba ou Pernambuco, Natanzinho? Natanzinho cada hora Fala uma coisa Maria do Socorro Seja muito bem-vinda Bom dia É Paraíba ou é Pernambuco? Paraíba Paraíba O Natanzinho Ele fica confundindo a gente Maria do Socorro Seja muito bem-vinda Que bom que você Entrou em contato com a gente Meu anjo Você sabe que Eu quero começar Pedindo a sua bênção Fala assim Dalsides Deus te abençoe Dalsides Deus te abençoe Amém Amém Me conta um pouquinho Das coisas que estão aí No seu coração E que você pode compartilhar Com a gente Ah Tenho que Enumerar Crer, né? Ah Porque a gente Iniciou um ano novo, né? Sim A perspectiva de que A gente É já Iniciar Com a perspectiva De uma vacina Sim Que nos libertasse Dessa coisa Sim Que nos prende dentro de casa E etc Muita coisa, né? Sim É outra Coisa também Em relação à família A família distante Ninguém pode mais estar Na casa de um ou outro E assim São várias perspectivas Sim E você Mas uma delas Que eu já estou realizando agora Queira falar contigo Amém Amém É o maior sonho que eu tinha Ai que bonitinho Estou realizando agora Estou muito emocionada E você Um dia Estava passando pelos canais E Viu que tinha o programa Foi isso? Perfeitamente Foi Graças a Deus E você estava vivendo Um momento de De muita tristeza Não era isso? Isso Um momento muito tristeza Porque a separação dói Entendi E foi No momento em que Minha mãe tinha ido Assim tão rápido Chamada E A gente não teve Terminando dizer Adeus nem sal Entendeu? Foi um Claro É Uma crise Ela sofreu um AVC Hemorragia Sim E a gente planejou Tudo de noite Pra ir Comércio no outro dia Fazer coma Pra ir tal tal Só que nem isso Não aconteceu Sim Então Foi um momento difícil Muito difícil Mas Um dia Eu Assim Sem dormir Quando começou A cair A realidade Na minha frente Assim Eu senti Uma vaga Muito grande É Eu levantei E fui Olhar A televisão Sim E arrumou Uma coisa Uma palavra Algum amor Qualquer coisa Me alentasse Aquele momento E foi aí Que eu fui Com o contorno A fantasma Ai me encontrei Com esse problema Ai Como se falava Eu apontava assim Pra tela Eu sou você Que sentou agora Assim Mas a minha Era a coisa que Como se referisse A minha questão Entendeu? Sim Ai eu parei Nessa Nessa E quando Terminou Eu Eu orei Junto Você Lembro Você cantou Também De algumas canções Que eu Até hoje Eu canto Contigo Então a partir Desse dia A minha vida Começava A De outra A outra Como assim De outra dimensão Sim Um outro rumo Perfeito Então Eu 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 queria Responder Para as pessoas Cantar por ela Sem chorar Porque se eu Fizer assim Foi muito bem Sim É estar nos braços De Deus E eu Comecei a Aceitar A vontade De Deus Ai eu me lembrava É Só que Tem a vontade De Deus Porque A gente Diz Pai Nós Temos Respeito A Tua Vontade E tal Assim Na Terra Como no céu E é por aí Que eu comecei A ser A filha Do seu programa E Cada dia Ele tem uma lição De vir para mim E foi Me fortalecendo E hoje eu posso dizer Que eu sou Uma nova Marinha de socorro E eu Faço também Para minha família Em distância Então Eu sou bem Que assim Através do programa Conheceu O Pai Camarota Sim É uma pessoa Muito De Deus Muito Amare É como Tua mãe Diz É É um É um Menino bom Não é isso Isso Menino bom É aquele moleque Que todo pai Quer ter Que toda mãe Quer ter É Perfeitamente E que bom E que bom Que você Que você foi Aos poucos Acalmando O seu coração Esse programa Foi trazendo paz Ao seu coração Graças a Deus E muita paz Eu senti Agora uma A vontade De ler Um trechinho Da palavra de Deus Você quer o envelope Um, dois ou três? Dois Dois Porque Tem alguma coisinha É que Eu tenho certeza Que vai ser Para você A palavra de Deus No evangelho De Mateus Diz assim O pai Que está nos céus Cuida dos pássaros Que voam Pelo céu Não semeiam Não guardam Em celeiros Será que vocês Não valem mais Do que os passarinhos? Nenhum De vocês Pode Encompridar A própria vida Por mais Que se preocupe Com isso As palavras De Jesus Dizendo para mim E para você Acalma o seu coração Porque Ao acalmar Esse coração Você faz Exatamente Aquilo que Jesus Disse Entrega Sabe Tudo que você Está vivendo Nos braços Dele Ele que tudo pode Quem somos nós Que com as nossas Preocupações Achamos que podemos Aumentar Incumpridar Um pouco mais A nossa vida Deus Tudo sabe Vocês não Acham que vocês Valem mais Do que os passarinhos Que voam nos céus? O pai Conhece Cada um De vocês Disse Jesus Que pensamento Lindo Eu acho que tem Tudo a ver Com a história Mesmo que você Estava contando Vamos nos consagrar Nesse momento Ao coração de Jesus Diga comigo assim Eu me consagro Eu me consagro Ao coração de Jesus Ao coração de Jesus Entrego as minhas Preocupações Entrego as minhas Preocupações As minhas As minhas tristezas As minhas Tristezas As minhas vitórias As minhas vitórias Eu entrego ao coração Eu entrego ao coração de Jesus a minha fé e eu peço, sagrado coração de Jesus, cuida de mim, cuida da minha família, cuida dos meus amigos. Eu creio, eu confio, eu espero, amém. Você vai sentir uma paz agora muito grande no coração, só vou pedir que você faça um gesto junto comigo, que é o sinal da cruz. Então, eu aqui, você aí em remédio, Maria do Socorro, nós agora traçamos o sinal da cruz. E é nesse sinal da cruz que nos sentimos abençoados. Vai dizendo, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. 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 Eu estou aqui meditando ainda sobre as palavras que eu li do envelope 2, que eu já abri. O Pai que está nos céus cuida dos pássaros que voam pelos céus. Não semeiam, não guardem os celeiros. Será que vocês não valem mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode cumprir a própria vida, por mais que se preocupe com isso. Deus, quem somos nós, diante de Deus que é toda bondade e misericórdia, que sabe das nossas necessidades. Eu quero que ao longo desse programa você vá se sentindo tão forte e ao mesmo tempo tão resgatado, interiormente sendo cuidado. Aos 28 minutos desse sábado que está só começando, nos consagramos ao coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não é à toa que Jesus fala que ter o coração como o coração das crianças são esses que vão entrar no reino dos céus, né? Eu gosto de ver criança que apura, sabe? Não é toda criança que apura, não. Tem criança que tem muita malícia no coração, por quê? Porque os adultos já vão logo estragando essa criançada, né? Agora, que tem também criança de bom coração, eu falo com algumas delas aqui no nosso programa, ao telefone. Minha gente, eu fico encantado de ver uma molecada de seis, de oito, de doze anos. Olha, uma molecada que realmente está me ensinando aquilo que Jesus falou é verdadeiro. Se você quiser entrar no reino dos céus, tem que ter um coração de criança. Certa vez, eu fiz uma canção pensando nesse pensamento bíblico, né? Nisso que Jesus contou, né? No horizonte o sol nascente Me relembra os meus sonhos de criança Alguns sonhos eu deixei Nos caminhos que passei Em meio à solidão Outros sonhos eu bem sei Ainda vivem em mim Eles me fazem crer Na voz do coração No encanto de viver Dentro de mim Existe uma razão Para cantar A mais bela canção Acreditar A cada amanhecer No dom da vida Nos momentos de tristeza Muitas vezes eu deixei a esperança Como um barco que se vai A procura de outro cais Sem rumo ou direção E na dor eu encontrei Tanta ternura no olhar De quem me compreendeu De quem me compreendeu Me estendeu as mãos Me ensinou a amar Dentro de mim Existe uma razão Para cantar Para cantar Para cantar A mais bela canção Acreditar A cada amanhecer No dom da vida No mistério desta vida Se esconde o sentido da existência É Mas só pode descobrir Quem se deixa conduzir Por uma luz maior Quem aprende a apreciar Pequenos gestos de amor Encontra Encontra grande paz E já não pode mais E já não pode mais Deixar de ser feliz Dentro de mim Dentro de mim Existe uma razão Para cantar A mais bela canção Acreditar A cada amanhecer No dom da vida Eu gosto sempre de trazer Um pouco de informação De cultura Aqui no nosso programa Por isso que Sempre eu procuro assim Algum escritor Um poeta Tem um escritor português Chamado Luiz de Camões Que você certamente já Estudou lá Na sua quinta série Na sua sexta série No seu colegial De antigamente Mas Eu gostaria que você Conhecesse um pouquinho De uma Das suas poesias Ele que escreveu Os Lusíadas Mas eu acho que tem Tudo a ver essa poesia Com os tempos Que a gente está passando Vai lá Mudam-se os tempos Mudam-se as vontades Muda-se o ser Muda-se a confiança Todo mundo é composto De mudança Tomando sempre Novas qualidades Continuamente Vemos novidades Diferentes em tudo Da esperança Do mal Ficam as mágoas Na lembrança E do bem Se algum ouve As saudades O tempo O tempo cobre o chão De verde manto Que já coberto Foi de neve fria E em mim Converte em choro Doce canto E a forest Mudar-se cada dia Outra mudança Faz de mora espanto Que não se muda Já como soia Não vivam como vivem as pessoas deste mundo Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês Assim vocês conhecerão a vontade de Deus Isto é Aquilo que é bom Aquilo que é agradável Perfeito a ele Da carta de São Paulo Aos romanos Interessante A palavra de Deus está dizendo assim ó Uma transformação completa Às vezes eu acho que a gente é tão pequenininho Inclusive na forma de pensar Que a gente acha que Deus vai fazer alguma coisinha na vida da gente Olha, aquilo que eu vejo Deus atuando Deus entrando Deus colocando a sua mão Eu tenho visto coisas lindíssimas E não são pequenas transformações não Gente que estava tão distante do amor de Deus E que está retornando graças a esse programa Porque me ouvindo falar alguma coisa O coração foi tocado Ou uma canção que foi tocada E tocou aquele coração Ou Alguém que estava vivendo no fundo do poço Ou nessa época de pandemia E aí na solidão do seu quarto Da sua sala Da sua casa Esse alguém teve Através aqui da programação da Rede Vida Um grande encontro com o coração de Deus Talvez eu esteja falando de você que nessa madrugada Está por acaso aí trocando de canal E de repente para E diz assim Nossa, a palavra de Deus está falando comigo A palavra de Deus está dizendo que Deus não faz Servicinho Deus não faz qualquer coisinha Quando Deus entra Quando Deus coloca a sua mão Ele coloca a mão inteira dele Para fazer a sua misericórdia acontecer Aconteceu Por exemplo Quando Gabriel É Se aproximou De Nossa Senhora E naquele momento Deus Colocou a mão sobre ela Através do anjo E a vida De Nossa Senhora Daquela menina Chamada Maria Passou a ser Uma vida de entrega total Sim porque o seu ventre Se transformou No lugar sagrado Onde a graça de Deus veio Eu vou pedir que Dois mil anos depois O mesmo arcanjo Gabriel Venha nos visitar E trazer boas notícias Fazer a obra de Deus Uma transformação completa Na minha vida e na sua A mão poderosa de Deus Venha sobre nós Nessa madrugada De bênçãos e de graças São Gabriel Arcanjo Anjo da anunciação Das boas notícias Mensageiro de Deus Abra o meu ouvido O meu coração Para a boa mensagem de Deus Que eu possa compreender O que Deus tem reservado Para a minha vida Para a vida dos meus familiares São Gabriel Intercede Por nós Afasta Afasta Toda coisa ruim Toda maldade Do meu lar Do meu trabalho Que todo ódio Toda difamação Toda mentira Tudo aquilo Que não for De Deus Não tenha mais espaço Na minha vida São Gabriel Arcanjo Coloca os teus anjos E intercede por nós Assim seja Amém Moisés A dividir o mar Em dois É a mesma que hoje Me acompanha A mão de Deus É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças É a que me dá forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me move com o poder É a que me sustenta 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 Eu sou de diadema Eu sou de diadema E venho aqui Para poder dar um testemunho Através do programa Conta Comigo Eu mandei um pedido de oração Para o Dalsides Para o Anderson de Carvalho Que ele estava desempregado Há um ano E um dia antes Na entrevista dele Eu pedi que ele colocasse O nome dele na oração Na caixinha de oração E na novena E dentre vários candidatos Tinha mais de 50 Ele foi o único selecionado E graças a Deus As orações do Dalsides A Maria que passou na frente E a intercessão da minha mãe Que foi ela que nos evangelizou Assistir o Conta Comigo Através dessas orações E da intercessão Hoje o Anderson está empregado novamente Minha mãe se preocupava muito com ele E todos os dias ela falava Manda o nome dele para o Dalsides E eu mandei vários pedidos de oração Ela estava muito preocupada com ele Porque ele tinha dívidas para pagar E graças a Deus ele conseguiu esse emprego E ele é um menino muito bom É um menino Que para mim eu tenho ele como um filho E minha mãe falou No último dia de vida dela Ela falou para ele Que ele logo ia estar trabalhando Porque minha mãe era uma intercessora Para todos nós Ela nos acalmava É tanto que ela falava Que ela chegou nos 92 anos Porque ela não esquentava a cabeça com nada E ela era uma pessoa muito sábia E de muita fé A minha mãe ela assistia todos os dias o Dalsides Não ia dormir enquanto não terminava o programa dele Ela tinha 92 anos Faleceu em dezembro E ficava ali firme e forte assistindo Ela amava muito o Dalsides E tinha ele como um filho Quando minha mãe faleceu Eu me revoltei Mas hoje eu vejo que eu fui errada Porque ela também estava sofrendo E nós não podemos ser egoístas Hoje eu tenho certeza Que ela está com Deus intercedendo por mim Ela e meu pai Por mim e por todos da minha família Então a minha fé A minha força Vem através dos meus pais E da minha mãe Hoje mais ainda Porque cada vez que eu falava Que eu não tinha fé Que nada dava certo na minha vida Ela falava Não é assim Você tem que entregar na mão de Deus E confiar Porque a gente Sem Deus A gente é nada Deus Sem você É Deus Você sem Deus É nada Então a gente tem que ter fé Sim Sempre Que história linda né? Tudo a ver com aquilo que a palavra de Deus foi escolhida para hoje né? Nenhum de vocês Nenhum de vocês Pode Encompridar a própria vida Por mais que se preocupe com isso Daucides Minha mãezinha dizia Não vai esquentar demais a cabeça Nós temos mães Pais Sábios Ou tivemos o privilégio de ter Mães Pais Sábios Muitos de nós já perdemos Ou a mamãe Ou o papai Pela alma dos nossos pais Santos Que agora estão nos céus Eu te dou graça Senhor Pela bondade Pelo amor Eu te dou graça Senhor Porque o Senhor me deu Um verdadeiro anjo Meu Pai Que agora está nos céus Assim como O Senhor deu Pais Anjos Para aqueles que agora rezam comigo Eu peço pelas almas Eu peço Pela salvação eterna Eu creio Senhor Eu creio Cuida Cuida das almas daqueles que tanto amamos E que agora estão bem pertinho do teu coração Assim seja Assim seja Quantas graças foram recebidas Você acredita Fizeram uma pesquisa O nosso departamento aqui de marketing E chegamos a uma conclusão 70% das pessoas que nos ajudam São pessoas que dizem Estou ajudando Porque recebi uma graça especial Você imagina o que está sendo assim derramado Nessa madrugada mesmo É de bênçãos De graças A ponto de A cada 100 pessoas 70 Terem como motivação De ajudar A gratidão Por uma graça recebida E é uma coisa só né Da Alcides É o programa Que chega nas casas das pessoas Pessoas que não conhecem Que acabam conhecendo o programa Conhecendo a nossa causa E nisso ela recebe uma graça recebida E é justamente por isso Que nós queremos manter esse projeto vivo Por mais anos e anos Porque nós temos certeza que ajuda Muitas, mas muitas pessoas E muitas almas mesmo Que estão perdidas por aí E quando conhece Ou conta comigo Conhece a evangelização Que nós fazemos aqui E se aproxima cada vez mais de Deus Dia a dia Junto com a nossa causa E até mesmo pra família né Da Alcides E a gente vai trazendo aqui né Relatos né Natanzinho de vez em quando Coloca histórias aí Ou então mensagens Que chegam pelas redes sociais E as pessoas dizendo isso né Olha eu comecei a assistir o programa Minha vida foi transformada Minha vida foi restaurada Eu tava triste A Regiane por exemplo Escreveu pra gente E ela disse assim ó D Alcides Meu marido e eu Somos benfeitores Sou muito grata Pois conheci seu programa Em um momento que não estava muito bem E me ajudou muito Hoje é um dia muito especial Minha filha Maria Alice Completa dois aninhos Ela é uma benção Um milagre Pois para muitos médicos Iria ser difícil Engravidar naturalmente Mas Deus com a intercessão De Nossa Senhora Fez um milagre em minha vida Fiz a novena Em honra A gravidez de Nossa Senhora E depois de uns meses Consegui engravidar naturalmente Em homenagem Coloquei o nome da minha filha Maria Alice Você pode enviar um abraço pra ela Nós assistimos seu programa Que é uma benção Que Deus continue O abençoando e protegendo Tenha um excelente ano Com muita saúde, paz, alegrias Pra você e pra sua família Regiane Regiane Claro que eu vou mandar esse abraço Pra Maria Alice Pra toda sua família Esse abraço é com todo o amor Do meu coração Que Deus abençoe vocês E é por vocês que agora eu rezo Uma Ave Maria Consagrando a Maria Alice Ao coração da Mãe Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Deixa ela pegar a agenda Vamos escolher mais um nome Porque eu quero dar de presente uma agenda E a agenda Ela é sempre uma ocasião Pra você ler a palavra de Deus todo dia Porque nessa agenda é uma agenda especial Abre um pouquinho essa agenda Vamos ver Por exemplo, um dia que você abriu Que dia é? 11 de março Isso 11 de março Aqui tá escrito Terceira semana da quaresma Ok Tem a primeira leitura Ok E aí embaixo explica até mesmo a leitura Explica E tem esse espaço em branco ao lado Pra você ir anotando Qual é o seu propósito no dia de hoje Exatamente Aqui ó, a Irassema Navarro Ela recebeu de presente E ganhou esta agenda Então já deixa aí separadinho Porque daqui a pouquinho Eu vou fazer uma dedicatória Em cada uma dessas agendas 0 operadora 11 42 00 80 80 Você entra em contato com a gente De todas as partes do Brasil Eu quero chegar a 400 ligações Nesta madrugada São meia-noite e 53 minutos Minha gente tem bastante programa ainda pela frente Só vou pedir uma coisa Pega o telefone e liga agora Agora nós estamos realmente precisando da sua ajuda Por quê? Porque hoje é dia 9 Estamos só começando Dia 10 é domingo Quando amanhecer dia 11 Segunda-feira Dia 11 de janeiro Eu sei que nós vamos estar assim correndo Para acertar todos aqueles detalhes que a gente precisa Os nossos empenhos, nossas responsabilidades Pelo projeto Juntos pela Vida Então dia 11 é um dia muito, 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 muito especial Muito importante para a gente saudar tudo aquilo que a gente precisa Nós estamos contando mesmo com a sua ajuda Se você pode nesse momento liga para nós 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou pode ser pelo WhatsApp 0 operadora 11 970610457 Tem gente que entra em contato Se torna bem feitor Se aproxima de nós E depois conta as graças que tem recebido Tem outras pessoas que pedem orações Assim como a Silvia escreveu para a gente E estava pedindo oração Vamos ver, vai Peço orações pela minha avó Ela teve um AVC e está acamada, anda muito desanimada Mas creio no Deus do impossível e no poder da oração Reze por nós Obrigada Silvia Mello Silvia Então eu vou rezar A oração a São Rafael Rafael é o arcanjo que traz a cura E eu vou pedir a São Rafael a cura A Maria Cecília Ela é do Rio de Janeiro Ela está dizendo assim Dalsides Eu peço oração pelo relacionamento com a minha filha Sinto que precisa de mais maturidade Dalsides Que a rede de vida seja sempre esse bálsamo para as nossas vidas Maria Cecília Eu sei que você é do Rio de Janeiro Que você está pedindo oração E eu vou pedir mesmo que Se há algum trauma do passado Ou então há coisas mal resolvidas no coração da sua filha Se tem alguma mágoa, algum ressentimento Que tudo seja curado Pela intercessão dos anjos De forma especial Arcanjo São Rafael Eu estou vendo aqui a Elisandra De Paraisópolis Dalsides eu peço oração para a minha saúde E por toda a minha família E pelo fim da pandemia Nós vamos rezar pedindo a cura do nosso mundo Nesse momento O Tiago Ele me escreveu Disse assim Dalsides Eu passo de tempos em tempos Tribulações na minha vida A minha esposa toma remédios controlados E quando abaixa a dose da medicação Ela tem recaídas E ela fica uma outra pessoa Fala coisas que não tem nexo E a vítima sempre sou eu O marido Temos dois filhos Dalsides reza Rezo Tiago Eu sei que E a Roberta né Roberta Eu sei que a Roberta também sofre com essa situação Todo mundo que tem alguém Com algum problema emocional em casa Sabe a dor e o sofrimento O que isso significa E eu quero pedir a cura para a Roberta E a cura também para o seu coração Porque sempre quem está ao lado Também sofre tanto Que com o passar do tempo Vai sentindo mesmo Às vezes um certo desânimo Uma certa tristeza Uma certa depressão Nós vamos pedir a São Rafael Arcanjo A Josiane Aparecida De Rio das Pedras Eu venho pedir oração Pela minha cunhada Juliana Guerra dos Santos Ela se encontra com depressão Às vezes ela tem umas crises Está tomando Vários remédios Reza Dalsides Olha gente Vocês estão percebendo que estão aparecendo Nesse momento né 57 minutos de um novo dia Muitas pessoas pedindo Pela saúde emocional né Afetiva Às vezes a nossa mente Ela está toda conturbada Então eu vou pedir saúde física Mas eu também vou pedir Saúde espiritual Mental E emocional Bondoso São Rafael Arcanjo Intercede por todos aqueles que Nesse momento se unem em oração Olha para cada um Traz a cura Restaura a saúde física Restaura a saúde emocional Intercede por aqueles que estão sofrendo Com dores E também por aqueles que estão angustiados Por causa de uma doença Doença física Doença emocional Livra-nos de todos os males Com tuas mãos poderosas Cura Cuida de cada um de nós Cuida dos nossos familiares São Rafael Arcanjo Coloca os teus anjos E nos enche de esperança E nos traz dos céus A vida nova Assim seja Amém Te socorrer Quando andares mal Ser teu conforto Quando sentires dor Sou mais que um amigo Sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu Te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos Estrelo entre o céu Entre o céu e você Sou teu anjo guardião A gente já pediu a proteção De São Gabriel A gente já pediu a proteção de São Rafael Daqui a pouquinho nós vamos pedir a proteção de São Miguel Eu estou cada vez mais voltado mesmo assim Para essa devoção Porque eu tenho percebido até Na minha vida e na vida das pessoas mais próximas Se você começar a pedir a proteção dos anjos Todos os dias Você vai ver que em muitas situações E com o passar do tempo você vai falar Nossa, eu estou me sentindo mais protegido, amparado Pode ter certeza Que isso que ensina a nossa fé católica Não é um blá 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 não É o próprio Jesus Naquele momento Próximo da sua morte Diz a palavra de Deus Que foi consolado Pelos anjos Os anjos vieram para consolar Jesus Eu quando Compreendi isso Se até o filho de Deus Precisou ser consolado pelos anjos Ah, o dia que eu entendi isso Eu disse, nossa, mas eu vou começar é agora E comecei mesmo Pedir a proteção dos anjos Eu me sinto muito protegido Muito protegido São Rafael São Gabriel Cuida de mim Cuida daqueles que agora rezam comigo Gente, a madrugada tem sido sempre um momento muito forte de oração Mas também eu tenho formado grandes grupos de oração ao longo do dia De segunda a sexta eu tenho um programa chamado Escolhas da Vida Aqui pela Rede Vida E sempre é um momento assim de crescimento na fé, sabe? E se você pode 11h15 da manhã eu estou aqui pela Rede Vida E queria rezar com você 4h15 da tarde também De tal forma que você vai ter Nas noites o Conta Comigo E pelas manhãs e pelas tardes o Escolhas da Vida Quer ver um trechinho do poder da oração? Me acompanhe